E aí, Tony? Boa noite. A gente vai, depois dessa música, a gente vai tocar uma música aqui que na última live eu já dediquei aos profissionais da área de saúde e vou voltar a fazer isso aqui porque eu acho que é muito importante o trabalho que eles têm feito arriscando a saúde, às vezes até a própria vida, em prol de todos nós. Então, para vocês, enquanto houver sol. Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda já vê saída Tenho uma ideia Vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar Nem ilusão Ainda já vê esperança Em cada um de nós Quando houver caminho Mesmo sem amor Sem direção A sós ninguém está sozinho É caminhando É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não houver desejo Enquanto houver sol 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 Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Enquanto houver sol Em cada um de nós Em cada um de nós Em cada um de nós Seja bem-se